Entre 2002 e 2010, caiu o número de crianças com até um ano de idade sem registro de nascimento. Um encontro hoje em Brasília discutiu as ações para garantir o documento que é sinônimo de cidadania. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. De 2008 para cá, foram investidos mais de 8 milhões e meio de reais pela Secretaria de Direitos Humanos em ações de capacitação de gestores e realização de mutirões de registro de nascimento em todos os estados. Sobre o assunto, eu converso com o Marco Antônio Juliato, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite. Ainda é preocupante o número de crianças sem registro de nascimento no Brasil? Boa noite, Priscila. Se a gente avaliar que em 2002 a gente tinha 20,9% de subregistro, o que isso significava? Que crianças de 0 a 1 ano de idade, 20,9% ficavam sem a certidão de nascimento e em 2010 a gente estava com 6,6% de subregistro. Esse número ainda é preocupante. A gente poderia ter como meta 0%, o que a gente sabe que é muito difícil por todas as condicionâncias que estão envolvidas. Mas a meta que nós temos é de conseguir baixar esse número. Então ele é preocupante. E se você partir do princípio que o registro civil é a garantia da cidadania, ou seja, você com o registro civil, você acessa todas as políticas públicas do governo. Você acessa a educação, assistência social, você acessa a saúde. Você deixar um cidadão sem o registro civil de nascimento é você condenar ele a não ter acesso a ele ser invisível para as políticas públicas. Então é preocupante sim, enquanto a gente tiver criança sem registro civil de nascimento. Agora, quais são as ações que são realizadas para garantir esse direito, o registro civil? Em 2002, quando foi feita essa pesquisa, começou-se a se preocupar com as ações que poderiam ser feitas para reduzir o subregistro. Quando em 2009 o presidente Lula, em visita à ilha de Marajó, lançou os programas Mais Nordeste pela Cidadania e Mais Amazônia Legal pela Cidadania, ele também lançou as ações de desafio para que a gente reduzisse ou zerasse o subregistro. Então, a partir de lá, foi constituído um plano social nacional do registro civil de nascimento e documentação básica. E esse grupo de instituições que formaram este plano, que constituíram um comitê gestor nacional para o registro civil, eles passaram a desenhar um conjunto de ações. Então, foram criados três subcomitês. Um subcomitê cuida das atividades de mobilização, quer dizer, fazer buscas ativas na sociedade, fazer um trabalho com a educação, com saúde, com assistência social e localizar onde é que a gente tem essas crianças, esses jovens sem registro civil. Um segundo subcomitê foi trabalhado a ação de integração de cartórios com hospitais ou com maternidades para que você pudesse fechar essa torneira. Então, a criança nasce, já o nascimento, ele já teria a emissão da certidão de nascimento e você estaria reduzindo. E como terceira ação, para que esse sistema se profissionalizasse, a gente desenvolveu o chamado subcomitê de ações estruturantes. Então, você teria que ter os cartórios como parceiros desse processo, os hospitais e maternidades como parceiros desse processo e o governo federal. Então, foi desenvolvido um sistema informatizado. Esse sistema informatizado vai ser implementado nos cartórios e nas unidades interligadas. E aí você passa a fazer o controle da emissão desses certificados. Foi desenvolvido uma ação para determinar a constituição de um papel de segurança, ou seja, um papel que evite a fraude, que minimize a possibilidade de você poder utilizar essa informação do subregistro como uma ação danosa, a cidadania. E foram trabalhadas outras questões estruturantes, como baixar instrumentos legais com o CNJ ou mesmo com o Ministério da Justiça, para garantir que você reduza efetivamente o subregistro. Muito obrigada pelas informações. Por lei, toda criança deve receber o registro no primeiro mês de vida. Caso isso não aconteça, os pais devem procurar o cartório mais próximo.